Em tempos de crise, desconto e promoção são palavras-chave. E ninguém gosta de abrir mão de sair para comer e beber com os amigos. O jeito, então, é pesquisar bons preços. Tem que pegar as promoções boas, né? É pior de chope, dobradinha, de comida, metade do preço. E aqui é ótimo para isso. Promoção aqui é ótima, chope gelado e na promoção. Vocês vão sair, vocês procuram um lugar assim? Sempre, sempre, né? Porque tem que ter chope gelado e com um precinho acessível, né? Para atrair a clientela, bares e restaurantes fazem várias promoções. Aqui, por exemplo, o chope tem 50% de desconto. Em porções, petiscos e em alguns pratos, o consumidor consegue encontrar um preço melhor pesquisando. E não há ferramenta melhor de pesquisa do que a internet. Ele tem todo o cardápio, está no aplicativo, o cardápio dele. Aí, quando o garçom chega, você já mostra o aplicativo e vem com desconto já a conta, hein? Ah, com essa crise que nós estamos, né? Um bom desconto sempre é bom. As pessoas estão procurando economizar o máximo possível. E nesse momento que ainda o país passa por esse momento de turbulência, as pessoas buscam o menor preço e buscam locais onde estão fazendo algumas promoções, igual as dobradinhas de caipirinha, de cerveja, de chope, de gin e outras bebidas. Também vale sair nos dias e horários menos movimentados. Muitos locais oferecem bebidas duplas, dobradinhas de comida, tudo para chamar o cliente. Trouxe esse aplicativo aí e o aplicativo tem ajudado muito. divulgar os produtos, as promoções e assim tem dado muito certo. É uma estratégia para aumentar o movimento e uma boa pedida para quem quer economizar. A gente tem que olhar sempre o que faz bem para o nosso bolso, né? Porque hoje em dia, realmente, as coisas estão muito mais amargas de pagar, né? E o nosso dinheiro é suado. Então, é sempre bom dar aquela olhadinha, assim, para ver o que realmente compensa e agradar mais a noite nossa. A gente sabe que dinheiro não está sobrando para ninguém. Então, qualquer oportunidade de consumir um bom produto e pagando menos, a gente vai aproveitar. Então, vamos ficar de olho no mercado aí.